Aí, você mesmo, se inscreve na página do Animatunes aí meu, é só clicar aqui ó, agora se você tiver no celular, aqui embaixo ó, aperta aqui tá ligado, aí depois aperta nessa sinetinha pra você ser avisado, aí não vacila. Doutor Smile, eu queria agradecer o senhor, tá certo? Pela receita que o senhor deu pra eu vencer o Corinthians. Não há de quê? Agora eu queria que o senhor me ajudasse, pô, porque a juizada tá pegando no meu pé, cara, pô. Não é por causa dos palavrões? Como palavrão, pô? Eu tenho compostura. Falar nisso, um abraço de tamanho do A pro meu amigo Coronel Azul Marinho, tá certo? Toma esse remédio que você vai se acalmar. Eu até tomo, desde que não atrapalhe a minha filosofia. Não vai, não vai. Próximo Próximo Tô tô, eu estou tendo problemas com a minha véi em casa. Sabe aquilo? Aquilo lá? Então... Tá na mão. Venha de volta a virilidade Osmarzol Com a libido alta de verdade Faça um pedido já do Osmarzol 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 levanta o seu moral Osmarzol Minha vida mudou Animadores No site E anima a galera